Bom, meus amigos, com vocês, Cristiano. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chamou o embaixador da Polônia de porco antissemita. Para quem não sabe, em um encontro com diplomatas e diversos militares russos, o presidente Vladimir Putin tratou da questão da Polônia, sobre como o embaixador polonês, em conversações com diplomatas da Alemanha nazista, nos anos 30, prometeram criar um monumento a Adolf Hitler em Varsóvia, caso os nazistas deportassem todos os chuteus para a África, que era, aliás, a princípio, uma das propostas do governo nazista, promover uma deportação em massa de judeus que estavam há anos vivendo no território da Alemanha. Para ser mais exato, estavam há séculos vivendo em território alemão. E acontece que nesse discurso disponível em russo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, abertamente chamou o representante do Estado polonês, daquela época de porco antissemita, antissemitskaya svinyá, no original em russo. Ele empregou esse termo e disse, de forma bastante clara, Eu não posso empregar outro termo para uma pessoa que tem esse tipo de proposta, ou seja, criar um monumento a Hitler em pleno centro da cidade de Varsóvia, que era a capital do Estado polonês e continua hoje a ser. Lembrando que o Estado polonês se considera como sendo a continuidade daquele mesmo Estado que havia antes da guerra. Um Estado polonês que mantinha conversações com a Alemanha nazista, que inclusive aliou-se à Alemanha nazista a fim de dividir a Tchecoa e a Eslováquia, a fim de capturar zonas como Zauzi, e que hoje esse mesmo Estado polonês, que prometeu criar um monumento a Hitler, é o mesmo Estado polonês que remove monumentos aos combatentes do Exército Vermelho, e que acusa a União Soviética, quer dizer, o passado histórico da Rússia, de ter partilhado a Polônia. Vejam só quanta hipocrisia, senhores, quanta hipocrisia. É bom lembrar para os senhores que até mesmo na mídia britânica já foram dadas notícias alarmantes sobre o que hoje está acontecendo na Polônia. é que o governo polonês estuda a possibilidade de desativar o museu do campo de concentração de Auschwitz, quer dizer, um campo de concentração que é um museu sobre o passado, sobre uma barbárie, da qual participaram também, a propósito, colaboradores poloneses, dezenas de milhares de poloneses que entregavam os chuteus aos nazistas, colaboraram, quer dizer, com o Holocausto, colaboraram inclusive denunciando fugitivos do campo de concentração de Sobbor. hoje, esse mesmo governo fala em desativar o campo de concentração de Auschwitz, o museu de Auschwitz, na realidade. Quer dizer, apagar a sua própria história, fugir da responsabilidade histórica, porque países que não lembram do seu passado também não têm um futuro. É bom lembrar que hoje, na Polônia, a extrema-direita venceu recentemente as eleições, derrotou uma coalizão de esquerda e verde, e, claro, para os senhores que acham, que ficam aí de plantão dizendo que a vitória da extrema-direita é culpa dos malvados estalinistas, vocês devem lembrar a todos que na Polônia não há estalinistas, uma vez que o próprio comunismo é proibido por lei na Polônia. Então, quem que esses senhores, quem que esses politólogos amadores irão agora acusar pela vitória também da extrema-direita na Polônia? O que acontece no Brasil é, infelizmente, um reflexo do que está acontecendo no mundo inteiro, onde nós vemos a extrema-direita países com a nítida inclinação nacionalista, como é o caso, por exemplo, da Polônia, cujo partido se inspira nos ideais de Josef Pilsudski, retornando ao poder, retornando ao poder e causando uma série de problemas, resolvendo questões que a esquerda, infelizmente, se recusou a resolver, como é o caso, por exemplo, da imigração massiva e, claro, questões como tradição e família, que hoje vêm sendo atacadas por movimentos de teor liberal ligados ao pós-estruturalismo e ao pós-modernismo. Então, fica aqui a pergunta para os senhores se na Polônia, também, a vitória da extrema-direita foi culpa dos malvados estadunistas, dos comunistas malvados. Essa é a pergunta que eu deixo para vocês.